Nós temos aqui uma relação muito rica, muito produtiva e muito original. Porque, em primeiro lugar, o Espiritismo nos apresenta um outro Jesus. Não mais o Jesus como símbolo religioso, não mais o Jesus como fundador de uma vertente religiosa que se desprendeu do judaísmo, não mais aquele Jesus que deve ser apenas divulgado e o Jesus que é motivo de proselitismo. Não aquele Jesus que é apenas um talismã da salvação ou da cura, em que as pessoas acreditam que se se converterem a Jesus, elas terão todas as suas doenças curadas, todas as suas dificuldades materiais atendidas e ela terá garantida uma salvação na vida futura. O Espiritismo nos apresenta uma outra dimensão de Jesus. Nos apresenta o Jesus modelo e guia. Esse Jesus que é padrão de conduta, esse Jesus que é padrão de comportamento, padrão de palavra, padrão de atitude. Portanto, um Jesus que todo dia eu preciso me esforçar para viver como ele. Essa perspectiva, poucas religiões, poucas vertentes cristãs apresentam como o Espiritismo. Nos dá esse Jesus mestre, Jesus pedagogo, Jesus que vai nos burilando e vai aperfeiçoando a nossa palavra, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, as nossas escolhas e as nossas ações. Depois, a doutrina espírita apresenta o Jesus guia, porque em alguns momentos nós vamos nos sentir sozinhos, desanimados, solitários, tristes, imbecisos. E aí surge esse amigo que pode ser contactado por um outro WhatsApp, pelo WhatsApp do pensamento. Você pensa nele, você pensa no nome dele, pensa na mensagem dele, você lê algo que ele falou e parece que você mandou uma figurinha para ele. Daqui a pouco vem a resposta, você começa a ser invadido por uma emoção diferente, um sentimento que não é seu, você sabe que não é seu, começam a surgir ideias que não são suas, insights, e de uma maneira muito natural, nada mística, nada assim, milagrosa, mas muito natural, você sente que ele está respondendo. que ele está te guiando, que ele está te orientando, vai por lá, pensa nisso, se for escolher, leva isso em conta, muda essa sua atitude, reflete sobre esse sentimento que você está alimentando, e aí a gente começa a sentir que alguém está guiando de verdade, que a gente não está sozinho, e você começa a sentir que ele sabe o caminho, ele sabe que fim que vai dar essa estrada, ele sabe o que está reservado para a gente, o que está programado para a nossa vida. então, a partir dessa experiência, que não tem como eu te escrever e descrever isso, essa é uma experiência muito subjetiva, aí a gente começa a entender a relação de Jesus e a doutrina espírita, ele é como o sol que ilumina todos os recantos do espiritismo, sem ele, o espiritismo seria um conjunto de palavras e de livros, o que dá vida, o que vivifica a mensagem espírita, é a presença permanente desse ser, desse ser que dirige o orbe, desse ser que dirige a nossa vida, desse ser que nos ama, desse amigo incondicional, desse amigo que nos ama tanto, que ele chama a nossa atenção quando nós vamos tomar uma decisão errada, desse amigo que nunca passa a mão na nossa cabeça quando a gente está dando o nosso pior, desse amigo que sempre quer que a gente dê o melhor, e desse amigo que quer que a gente siga o modelo dele, se for ofendido, perdoa, se for calaneado, ora, nunca desista do bem, mesmo que você só seja retribuído com o mal, e aí a gente começa a ter essa dimensão do grande amigo, esse amigo celeste, e a nossa relação com Cristo deixa de ser puramente ritualística, ela deixa de ser puramente adoração, e se transforma num relacionamento de amizade sem igual, uma amizade transcendental, uma amizade que se dá pelo fio sutil do pensamento e dos sentimentos, esse é o Jesus que eu conheci com a doutrina espírita, o espiritismo, ele faz assim, o evangelho é como se fosse uma banana, ele tem uma casca e tem a fruta, a casca são os aspectos históricos, é a letra, é a palavra, é a frase, é o texto, é a bíblia, é tudo que é o acessório para levar o conteúdo, o espiritismo me ajudou a tirar a casca e comer a fruta, porque eu via que todo mundo comia a casca e jogava a fruta fora, a pessoa ficava tão apegada ao acessório e ela se esquecia da essência, porque a essência ela é eterna, ela fala para quem viveu na idade média, fala para quem viveu hoje e ela fala para quem vai viver daqui 500 anos, porque ela fala da humanidade, daquilo que é da experiência humana, é próprio da experiência humana, eu acho que o espiritismo ajuda nisso, ajuda a extrair o espírito da letra e a dizer as coisas de forma clara e objetiva, papo reto, sem metáfora, sem simbologia, sem misticismo, direto ao ponto, na essência da mensagem do Cristo. Haroldo, passando para a terceira parte, sobre a temática do mês de abril, o livro dos espíritos. Teremos 20 minutos para a gente ouvir. O que o livro, o que é o livro dos espíritos? O que podemos encontrar nele? Eu acho curioso porque atualmente nós costumamos pagar, fazer investimentos. Investimos, por exemplo, num curso que terá participação de cinco, seis, sete especialistas. Pessoas que dedicaram a vida estudando uma área, estudando um determinado ramo do conhecimento humano. E, merecidamente, essas pessoas recebem, bem, e devem receber. e elas vão ali durante duas horas, três, um dia, elas transmitem o seu conhecimento, aquilo que, aquela experiência que elas acumularam ao longo de muitos anos dedicadas àquela área. Elas investiram um patrimônio, tempo, dedicação, e, portanto, são experts, sabem mais, têm mais experiência. E, a gente paga para estar ao lado dessas pessoas, para ouvi-las, para receber delas insights, para ver como que elas olham para aquilo, como é que elas lidam com aquele ramo do conhecimento. Pois bem, um conjunto de espíritos superiores, experts, muito sábios, muito experientes, experientes em que? Experientes em viver, experientes em sofrer, experientes em crescer, experientes em aprender, experientes no amor, experientes no intelecto, se reuniram e gratuitamente se dispuseram a responder mil e dezenove perguntas sobre temas variados. Alguns gastaram séculos e séculos para adquirir aquela experiência. Viveram vinte, trinta, quarenta encarnações para chegarem àquele nível de expertise. e isso está disponível para as pessoas, está lá na mão delas, é só abrir o livro e abrir a mente para absorver essa expertise, para absorver essa experiência. Isso é o livro dos espíritos e aí é genial porque o Kardec chamou, é o livro dos espíritos. é a experiência dos espíritos, é a sabedoria dos espíritos, é a sensibilidade deles, é a vivência deles que se dispuseram a nos presentear com isso. Então, eu acho extraordinário e é uma pena que muitos de nós não consiga reconhecer o valor desse tesouro ou não tenha a mente suficientemente aberta para aprender. Porque muitos abrem o livro dos espíritos acreditando que vão ensinar. Estão lidando com mestres, com espíritos superiores e acham que vão ensinar eles. Não percebe a sutileza da linguagem, não percebe a sutileza do ensino. Então, eu guardo esse livro sempre comigo, ele está no meu iPad, ele está na cabeceira da minha cama, ele está sempre perto de mim, em algum lugar. E, toda vez que eu entro em contato com esse livro, eu sinto aquele, aquela adrenalina gostosa, aquela de voltar a ser aluno, de voltar a aprender, de ser desafiado, de ser desafiado naquilo que eu acho que eu sei e de ser obrigado a olhar as coisas de ponto de vista diferente, para crescer, para aprender com esses experts do mundo espiritual. historicamente, o mundo caminhou para polarização, aliás, é típico do ser humano, o ser humano adora polarizar, porque o polarizar é o pensamento mais simplório, é mais fácil se lidar, então, você fala assim, é pato ou é ave? Aí, você encontra um ornitorrinco, aí é o que? O que que o ornitorrinco é? confunde, então, a gente gosta de polarizar as coisas porque fica mais fácil lidar com elas, mas, é um pensamento preguiçoso, o que acontece é que as religiões entraram num fundamentalismo, entraram numa agressividade, num fanatismo religioso, que elas escorraçaram a pesquisa, a ciência, a sabedoria, em nome da religião, muitos sábios foram mortos, foram queimados, perseguidos, quando chegou a vez da ciência, a ciência escorra a sua religião, fez a mesma coisa e faz até hoje, então, fica essa briga tola, que é uma bobagem, porque a natureza é a natureza, não é? Então, quando eu olho, por exemplo, um DNA humano, e você olha aquela estrutura do DNA, como é que aquilo funciona, como é que aquilo se estrutura, como é que aquilo comanda todas as operações de uma célula, como é que uma célula se divide ao meio, se reproduz identicamente, como é que de uma célula, nós começamos de uma célula, como é que uma célula gerou tantas outras, tantos tecidos, tantos órgãos e um organismo perfeito, tudo através daquele código genético, isso é ciência ou religião, eu fico em dúvida, eu realmente fico em dúvida, porque esse Deus criador é muito inteligente, ele é a inteligência suprema, então, é muito intricado, como é que de próton, nêutron e elétron você forma mais de 120 substâncias químicas, com as substâncias químicas você forma substâncias orgânicas, com as substâncias orgânicas você forma um DNA, com o DNA chega num corpo, isso é ciência ou religião, você não parar com isso, acho que nós temos que olhar para a natureza como a obra divina, então, se eu estou estudando geologia, eu estou estudando religião, estou estudando química, eu estou estudando Deus, no fundo, no fundo, sempre é Deus, no final de tudo, eu encontro esse ser que está por detrás do detrás do detrás, como diz Gilberto Gil, porque ele é a causa primária, por mais que eu fuja, por mais que eu esconda, por mais que eu invente um pretexto, ele está sempre atrás da porta, espiando, e a gente vai entendendo Deus, quando observa, estuda e examina a sua obra, é o que está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, a lei divina e a lei natural são a mesma lei, o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as leis que regem o comportamento ético-moral dos Espíritos superiores, mas a lei é a mesma. Podemos compreendê-lo integralmente em uma única leitura? Quanto tempo deve estudá-la? Qual a melhor forma de conhecê-la? Eu acho que nenhuma obra a gente compreende em uma única leitura. Tem um autor muito interessante que é o Gadamer, né? E ele trabalha o círculo hermenêutico, ele diz assim, você lê uma obra, mas quando você lê aquela obra, você é uma pessoa, daqui dois anos você lê aquela obra de novo, você é outra pessoa, Você viveu experiências, você pensou coisas diferentes, sua mente se ampliou, você adquiriu outros conhecimentos, então, cada leitura que você faz é uma leitura que está mais enriquecida porque você se enriqueceu de experiências, de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de sentimentos, então, a cada leitura que a gente faz o livro dos Espíritos, a gente percebe nuances e constrói também uma leitura que é diferente da primeira. Eu sempre revisito essa obra, sou espírita há 35 anos, há 35 anos, eu estou constantemente revisitando, hoje eu revisito assim, eu pego ali umas questões, daqui a pouco eu pego outras, aí eu vou e pego outras, ontem mesmo eu estudava lá, de 621 até 627, fui lendo, revisitando, revisitando e pensei, quando eu tinha 15 anos e li pela primeira vez, meu Deus, não fui capaz de perceber nem 10% do que eu percebo hoje lendo, e talvez daqui a 50 anos eu vou olhar para trás e falar, nossa, eu lia, lá em 2020 eu lia, não percebia, é isso, a nossa leitura vai ficando mais rica, mais profunda, mas para isso é preciso ler, constantemente, o livro dos espíritos, ele revela o verdadeiro evangelho, não o evangelho, religião, símbolo, liturgia, proselitismo, ele revela o evangelho, lei de Deus, o evangelho como a lei moral, estabelecida por Deus, para vigorar no universo infinito, e para fazer isso, o espiritismo precisa reformular uma série de conceitos, precisa trazer a ideia do espírito imortal, a ideia da evolução espiritual, a ideia de um Deus incorpóreo, imaterial, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, amor infinito, então ele vai trazendo uma série de elementos para que a gente possa olhar e dizer assim, agora eu entendi, agora eu entendi o que Jesus quis dizer e mais, agora eu entendi o que ele viveu, porque ele viveu daquela maneira, então as coisas se completam, para mim, evangelho, o livro dos espíritos é arroz com feijão, tem que ter os dois para a nutrição ficar completa, dizer, você que está olhando aí, talvez você esteja assando tudo isso muito complicado, talvez você esteja começando agora, então eu vou te dar um conselho de quem começou há mais tempo, eu já comecei há 35 anos, leia, não se preocupe, apenas leia, leia, permita-se ler, leia, várias vezes, traz para frente, frente para trás, permita-se ter essa experiência de ler o livro dos espíritos e o tempo e a experiência vão abrir características, qualidades dessa obra que talvez agora na primeira leitura você não perceba, mas deixa o tempo agir, você só precisa ler. e aí o